Para venda, compra e troca de consoles e acessórios é no Pereira Retro Games. Links na descrição. Bora tacar fogo no Pereira. Ave Maria! Fala aí, pessoal. Beleza? Drops Games, mais um vídeo. E, galera, é o seguinte, my brother. Hoje vamos falar sobre esse carinha aqui, galera. Essa criança, meu parceiro, que lá no lançamento dele, galera, quando lançou essa criança aqui, meu amigo, quando lançou ela, alguns anos atrás já, né? Já tem quantos anos? Uns 4, 5 anos? Por aí, mais ou menos, né? Posso estar errado, mas acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Seis meses após o lançamento desse console, eu comprei ele, meu parceiro. Comprei. Dropsão comprou, falou, meu amigo, vou lançar porque Super Nintendo é vida, my brother. Comprei. Beleza. Chegou em casa, galera. Eu estava muito saudosista naquele tempo, né, velho? Eu era aquele cara que odiava jogar emulador, não gostava de ficar emulando console de forma alguma, mano. Esses mini, pá, que foi o primeiro contato que eu tive com os mini, foi com esse Super Nintendo aqui. Aí comprei essa belezinha, pá, pum, 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 fui testar, fui jogar, fui ser feliz. Mas por conta do saudosismo da TV de tubo, eu não curti tanto o console até então, na época, né? É, reconheci, né? Um console bom, controle excelente, qualidade top. Nintendo, né, meu parceiro? Nintendo, né? E falei, cara, já se passaram aí mais ou menos uns 4 anos, desde quando eu tive esse console. Eu falei, mano, vou comprar outro. Não com o intuito de ficar, rapaziadinha. Mas por que não com o intuito de ficar? Porque eu gosto muito do meu Super Nintendo jogar nos meus cartuchos que estão aqui, né? Se bem que eu não jogo tanto assim, né, nos cartuchos que eu jogo. Quando eu jogo no Super Nintendo, acabo usando Everdrive, o que é meio loucura, né? Mas é doido, o colecionador não tem muito juízo, não. E muitas vezes eu jogo no emulador, né, em lives e tal. Se por acaso você não segue minhas lives, o link tá na descrição aí, viu? Chega lá nas lives lá, chega tacando fogo em tudo aí, que o Dropzão tá sempre on. E aí eu comprei de novo essa brincadeirinha, galera. E vamos testar agora, de novo, que sofri um pouco em falar pra vocês. Vai comprar um brinquedo desse aqui? É, mano, cuidado. Cuidado porque tem muita réplica. Muito console falso, muita répliquinha chinesa safada, sem vergonha pra querer ludibriar o consumidor final. Consumidor final. É zoeira, rapaziada. Vamos lá, então. Vou ligar ele ali na televisão, tá? Eu confesso que já dei uma jogada, já dei uma testada, já dei uma relembrada nesse console, né, mano? Pra ver se... Por que que eu não gostei na época, né? Eu vou ligar ele na televisão ali e vamos conversar mais um pouco. Deixa o likezão pra fortalecer o Drop Game. Bora que bora. Chama que chama. Cola que cola. Drops Games, bora. Tagar fogo em tudo, meu parceiro. Pessoal, tá aqui o Super Nintendo. Já tirei ele aqui da caixa, tá, galera? Vou mostrar a caixa aqui pra quem não conhece, ó. Ele vem com 20 jogos na memória, galera. E vem incluso aqui, ó. Coisa linda, coisa bela. Star Fox 2. Beleza? E aqui tá a traseira dele com jogos que vem, ó. Mario RPG, Mario World. Vou mostrar pra vocês ali na tela, tá? Cara, é um console com uma proposta bem interessante que na época eu, como leigo... Não é nem que eu entendi a proposta. Tá rodando aqui, galera. Mossega Saturno, tá? Esqueleton. Tá rodando aqui o Koff 97. E, cara, que nem eu tô falando pra vocês. Na época eu vacilei e não gostei tanto, né? Mas tudo bem, né? Eu gostava mesmo era de jogar direto do console. Porém é um belo consolinho, tá, galera? Um belo consolinho com uma proposta excelente aí pra quem quer jogar em televisores modernos, né? Televisão moderna aí, ó. Como essa. De LCD. E quer jogar com qualidade legal. Então, cara, só por isso aí já vale... Já vale todo o dinheiro. Esse daqui, na real, galera, ele não vem com fonte, tá? Porém esse meu aqui, ele veio com essa fonte aqui. Nintendo original. Fontezinha, né? Comprar na parte. Aqui tá o cabo também que vai na fonte, né? E vai na fonte e vai no console, né? Que pra dar energia. E os controles, galera. Vou só pegar um cabo HDMI. Cara, o controle é idêntico, 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 idêntico ao original de época, né? Esse aqui é um controle original, obviamente. Mais recente, né? Mais recente, né? Que a Nintendo fez aí esse consolinho. Porém, ele é idêntico. É o próprio controle de época, galera. Acredito até com borrachinhas melhores. Sei lá, não sei. Tem que analisar. As borrachinhas de contato, eu falo, né? Mas, cara, a sensação de você jogar com esse controle é incrível. Incrível. É igualzinho você jogar no console antigo, galera. E veio com dois controles. Olha que beleza. Dois controles e um sonho. Tá? Eu vou instalar ele aqui, galera. Nessa tela eu vou desligar o Saturnão. É muito bonito ver o Saturno rodando o disco, né? Saturno Esqueleton. É diferenciado, né, galera? Quem curte o Saturno aí? Ah, a propósito. Você não é inscrito no canal? Se inscreve aí, mano. Dá uma força pra o drop game aí, meu parceiro. Se inscreve aí, que eu tô ligado que você curte uma TV de tubo da Sony, Vega, Trini e Tron. Então é isso. Vou instalar aqui e já volto com vocês com o bichão ligado. Pessoal, já deixei instalado aqui o game no esqueminha. Bora então pro teste agora, tá? Pro teste não, mas pra demonstração, beleza? Já deixou o likezão? Então deixa, meu parceiro. Ih, caramba, não ligou não? Ligou. Boa! Tá na tela, pessoal. Super Nintendo Classic Edition. Tá? Pera aí, moleque. O inglêsão do Drops tá em dia, hein? Super Nintendo Classic Edition aí, galera. E é o seguinte, mano. Antes de mais nada, galera, vamos aqui nas opções, tá? Visualização aqui, ó. Dá pra gente alterar algumas coisinhas aqui bem interessantes. Dá pra colocar aqui efeito CRT, né? Deixar a tela 4x3. Ou na resolução original, tá, galera? Então tem três opções de resolução aqui, tá? Eu vou usar a CRT, beleza? Que simula ali as scanlines e tal. E aqui embaixo também dá pra mudar a moldura, galera, ó. Dá pra ir mudando a moldura, ó. Deixando assim da NASA, com o Paipum do lado, né? Com a cortina, ó. Deixando a cortininha do lado e tal. Dá pra deixar com a cidadezinha na parte de trás. Mas eu vou usar... Tem outras aqui também, galera, tá? Tem isso aqui, ó. Tem vários fundos aqui pra gente estar utilizando, beleza? Eu vou utilizar essa daqui, galera, ó. Que é a de madeira, tá? Não sei porquê, mas é a minha favorita, tá? É porque, na verdade, eu acho bem bonito mesmo essa de madeira, tá? Essa moldura de madeira. Eu vou puxar aqui, tá? E a gente pode ver aqui, galera, que tem vários games. São 20 jogos, né? Aí tem aqui o Star Fox 2. É... Castelvânia 4. Jogão. Se você nunca jogou Castelvânia 4, jogue. É um dos... Castelvânia... Meu favorito, tá? É um dos meus favoritos aí do Castelvânia, tá? Gosto demais. Super Goals in Ghost. Outro jogão. Curto muito, tá? Já zerei em live. Jogo maravilhoso. Eu amo Super Goals in Ghost. É bem no estilo de jogo que eu gosto mesmo. Castelvânia 4, Goals in Ghost. São estilos de jogos que eu... Que faz eu curtir muito o retrô, tá? Que desde quando eu era criança eu jogava jogos nesse estilo, né? Então não tem o que fazer. Aí pra quem curte um RPGzinho, eu nunca joguei, tá? Mas pelo que falam, sim. É um excelente jogo, mas ele é gigante. Pra quem gosta de RPG, né, mano? É um jogo excelente, né? É uma parceria da Nintendo com a Square, né? Que é o Super Mario RPG, galera. Top. Super Metroid. Outro excelente jogo. Então, cara, a lista tá top, mano. A lista tá bem recheadinha. Muito joguinho legal, galera. Super Metroid. Aí tem aqui o Super Punch Out. Muito legal também, Super Punch Out. Joguinho divertido. Tem o Zelda, né? A Link to the Past. Eu zerei em live esse jogo, tá? Se você não segue minhas lives, então siga lá que você tá perdendo muita coisa. E esse Zeldinha não tem como, galera. Uma delícia de jogar. Cara, é um jogo muito difícil, assim... Pra quem é de primeira viagem, né, mano? Te juro. Você tem que correr atrás de aprender. De ir buscar itens e tal. De estar melhorando os itens que o Zelda pode usar. Que o Link pode estar usando, tá? Então, cara... Jogaço, jogaço. Me diverti pra caramba. Zerei. E, cara, sem dúvida eu tenho vontade de jogar de novo esse jogo. Oxe, tem dois Super Mario RPG? Ah, não. Mudou de lugar, ó. Não sei porquê, mas mudou de lugar aqui, galera. Aqui já tá o Contra, tá? Contra 3. Excelente jogo também. Já zerei em live também. Jogaço. Não tenho o que falar. Contra foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância. Que foi o Contra 1, né? De NES. Final Fantasy 3. Nunca joguei, tá? Da Square também, tá, galera? Jogão, né, mano? Final Fantasy. Nunca joguei, mas, cara... Tem jogo que você não precisa nem jogar pra saber que é um jogão, né? Convenhamos. Final Fantasy, com certeza, é um jogão aí. Pra quem curte o título, né, mano? Não tenho o que fazer. Mega Ben-X. Top. Excelente jogo. Um dos meus favoritos aí de Super Nintendo. Não tenho o que fazer. Donkey Kong Country 1. Meu preferido da trilogia, inclusive, tá? Não sei o de vocês, inclusive, deixei nos comentários. Mas da trilogia de DK, o 1 pra mim é o meu favorito. E Mega Man X da trilogia, o 1 pra mim... O X também é meu favorito, tá? Ao invés do X2 e X3. Apesar de serem também excelentes jogos. Super Mario Kart. Super Mario World, né? Não pode faltar. Mario Kart, Mario World é clássico, né, meu parceiro? Não tem como faltar numa lista dessa. Aí tem aqui Yoshi Island 2. Excelente jogo. Já zerem live. Já zerem live, galera. Já zerem live. Já zerem... Mano, eu acho que dessa lista aqui, os principais aqui de plataforma, eu zerei tudo em live, tá? Então eu não vou nem ficar falando, porque se eu ficar falando, eu vou ficar repetitivo de tantos jogos que eu já zerem em live lá já, tá? Mas tem aqui, ó. Super Street Fighter 2 Turbo. Secret of Mana. Uma vez eu perdi uma oportunidade de comprar uma fita dessa aqui. Mint. Mint, pra quem não sabe, Mint, galera, é um termo usado no retrô, no colecionismo, pra quando o item está em... É usado mais nos cartuchos, né? Sempre o que eu utilizo esse termo é pra cartucho de Super Nintendo, mas com certeza você pode estar usando em outros acessórios também, em outros cartuchos também, tá? Cara, eu perdi a oportunidade de pegar um cartucho desse baratinho, extremamente novo, galera. Mint é o termo pra indicar que o cartucho está muito novo e que não tem um detalhe, tá? Aquela coisa maravilhosa, tá? Mitológica. E tá aqui, galera, não tem nada a ver Mint com mitológica, tá? Pelo menos eu creio. Não sei de onde veio o termo Mint, inclusive deixa nos comentários aí, se você sabe da onde vem essa abreviação, se é uma abreviação, não sei. Eu sei o significado, uso, mas não sei qual a origem, né? Então vamos lá. Everybody, tá? Jogo de RPG também. Nunca joguei. Não é meu forte, tá? Jogar RPG, mas com certeza também é um jogaço, todo mundo fala bem, né? Tem o Kirby Dream Curse, tá, galera? Esse daqui também nunca joguei, não sei falar pra vocês. Preciso jogar ele, inclusive, tô devendo trazer em live e tal aí, porque já me cobraram pra jogar Kirby lá nas lives e tal, nunca joguei, tá? F-Zero, um dos jogos que eu mais joguei na infância, excelente. Não tem muito o que falar. Star Fox, nunca joguei, quer dizer, já joguei, mas nunca cheguei a zerar esse jogo, tá? Tô devendo também, é outro jogo aí que eu preciso me empenhar pra pegar ele e zerar, tá? Tem esse Kirby aqui, Superstars, galera, que são oito jogos em um do Kirby, tá? Dentro desse cartucho aí. Não, também nunca peguei pra destrinchar aqui quais jogos são. Eu não sou muito entendedor de Kirby, tá? A verdade é essa. Não joguei muito, não jogo muito e preciso jogar, tá? Preciso conhecer mais aí a franquia Kirby, beleza? Então é isso, galera. São esses jogos que tem aqui, excelente. Eu vou colocar aqui um Mega Man X. Não, vou colocar aqui... Cadê o Mega Man X? O que que eu coloco aqui, galera? Me ajuda aí. Colocar um Goals in Ghost aqui, mano. Um jogo que eu gosto demais pra vocês olharem aí também, ó. Como que é a tela, tá? Pra quem nunca viu esse aparelhinho. Um console, mano, fenomenal. Que nem eu disse, pra aquela pessoa que curte, quer ter uma nostalgia, né? E quer jogar com uma qualidade insana numa TV moderna, né? E também sem ter delay, sem ter problema de queda de FPS, sem ter atrito nenhum, até porque é um console feito pela Nintendo, né, cara? Então a qualidade de Nintendo, imagina só se não é excelente. E aqui tá em 4x3, galera, com as bordas aqui em madeira, tá? Incrível. Muito bonito, eu acho, essas bordas em madeira. Tá com efeito Scanlines aí da CRT, né? E tá aí, galera, ó. Super Goals in Ghost. Que jogo. Na época, que nem eu disse, eu não curti muito esse console na época, né? Mas eu não curti por conta do saudosismo, tá? Então eu acredito até que eu era um pouco cego, assim, na época, sei lá. Hoje em dia eu não tenho mais tanto isso, tá, galera? Eu jogo em emulador sem problema nenhum, tá? Eu não era contra emuladores, nunca fui. Mas eu não curtia jogar emulador, né? Sempre preferia jogar direto do console. Hoje, cara, depois de jogar tanto emulador, tanto emulador, eu acostumei a jogar emulador. E muitas vezes eu priorizo pegar meu PC e jogar no emulador direto no PC do que pegar o console e instalar e ter aquele trabalho todo. Mas, com certeza, também, sempre quando eu tenho oportunidade, eu instalo o console porque, cara, a nostalgia tá ali, né, galera? Tá aí, galera, ó. Coisa linda, ó. Roda Liz. Que jogo gostoso, mano. Ao contrário do que as pessoas falam, que esse jogo é extremamente difícil. Eu não... Cara, é difícil sim, tá? É difícil sim. Porém, eu não acho que seja extremamente difícil, não, tá? É um jogo de repetição, cara. Você tem que pegar algumas manhas, né? O melhor tiro do jogo é esse que eu acabei de pegar, tá? Se você quer zerar ele de uma forma consistente, você precisa estar utilizando esse tiro aqui até o final, tá? Esse tiro é o melhor, é o que dá mais dano, é a velocidade e tudo, tá? Ele é excelente. Esse tiro tem outras opções, claro, mas... Pela minha experiência, que eu já joguei o jogo, já zerei várias vezes, tá? Eu tenho a ambição de zerar esse jogo sem morrer. Pretendo estar trazendo uma série em live lá, tá? Zerando esse game sem morrer. É uma ambição grande, né? Porque eu nunca fiz esse feito. Mas, com certeza, vai ser muito divertido quando eu trazer essa saga, tá? Ou trouxer, né? Trouxer essa saga aí. Beleza? E esse jogo aqui, galera, quanto melhor você é, melhor você fica. Porque você começa a manjar todos os pixels, tá ligado? Onde que vai vir inimigo, onde que vai vir bola de fogo, chama. É NASA, mano. Não tem como. O jogo dá diferenciado. Eu amo Ghost in Ghost. Tá? Sou fã demais. Então siga minhas lives lá, galera. Porque quando eu for trazer essa série, eu quero que vocês compareçam lá, beleza? Pra estar acompanhando aí. Que um dia eu ainda vou zerar esse jogo sem morrer, mano. Eu vou treinar lá em live. E eu nunca tentei, né? Mas... Não acredito que seja tão difícil, tá? A verdade é essa. Galera, pra sair do game, eu ainda não sei, tá? Eu acho que é só dar reset mesmo. E já sai. É isso mesmo. Só dar reset mesmo. Eu acho que é sempre acostumado com emuladores pelo controle, né? Aí você tem a opção de salvar ali, ó. Quando você sai, ó. Você aperta pra baixo. Você consegue já deixar o jogo salvo. Aperta Y. Aí o joguinho fica salvo. Coisa linda. E aí você pode ou voltar de onde você parou, né? Ou você pode simplesmente ir pra outro game, tá, galera? Escolher outro jogo aqui e selecionar outro game. Cara, console excelente. Na época eu não curti pelo saudosismo. Besta, né? Hoje em dia eu sou muito mais adepto também a... A emuladores e tal. Então, super recomendo aí o Nintendo Classic Edition original, tá? É o paralelo eu nunca tive experiência, nunca peguei. Mas acredito que deve ser legalzinho também. Mas, cara, original não tem como, né? É isso então, rapaziada. Eu vou ficar com o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo até o final. Tamo junto. Bora que bora. Chama que chama. Cola que cola. Drops Games. Bora, tá com fogo em tudo. Deixa o like, se inscreva no canal. E é nóis. Tá com fogo em tudo. Colure. Quem tem tempo. Home.